E aí, hein? Muita coisa. Hoje a gente tem que falar de bizarro, né? Que é um tema que eu gosto muito. Olha, eu particularmente, eu nem acho que eu gosto tanto. Mas acho que o assunto gosta de mim. Porque ele percorre a minha vida, assim. Eu nem quero viver coisas muito bizarras. Mas aí quando eu vi, eu já tô vivendo e tenho história pra contar. Que bom, né? Lembra quando fui no seu podcast? É por isso que eu cheguei na sua vida. É uma coisinha bizarra que chegou pra você. Entendeu? Quando eu fui no seu podcast, eu contei uma coisa bizarra que aconteceu. Você lembra? Você lembra? Eu lembro. Era muito específico aquilo, né? Era muito específico. A gente pode contar isso aqui de novo, depois? Quando chegar os convidados. Por favor, é que é muito bom. A gente conta rápido uma versão pocket. Tá, eu faço uma versão pocket. Tá. Mas eu tenho coisas bizarras no relacionamento. Coisas bizarras na espiritualidade. Eu tenho coisas bizarras em tudo pra contar hoje. Eu gosto muito de falar de ET. E eu odeio que tem gente que detesta falar de ET. Eu amo falar de ET. Você gosta? A gente é tão alma, gêmea, não é? Tá vendo? Era pra acontecer esse encontro. É um bizarrinho que foi feito pra mim. Será que os convidados também são assim? Eles são. Nosso primeiro convidado é ninguém menos que um jornalista e contador de histórias que deixa todo mundo sem piscar. Mestre em revelar o absurdo que vive bem debaixo do nosso nariz. Foi ele que trouxe à tona figuras excêntricas, como a mulher da casa abandonada e o fofão da Augusta. Do feed para todo mundo, provando que o estranho não é só interessante, mas também faz a gente maratonar podcast sem parar. E hoje ele vem dissecar o mundo daqueles que são bem meio normais, mas com uma dose extra de esquisitice que a gente ama. Digam oi pra Chico Felitti. E claro, ao lado dele a gente tem uma roteirista, escritora, rainha dos podcasts de true crime e assuntos sombrios. Ela é expert em pegar o que tem de misterioso e incomum e transformar em histórias viciantes. co-criadora do Modus Operandi. Já mergulhou em casos criminais bizarros o suficiente pra saber que o estranho tá sempre mais perto do que a gente imagina. E nesse episódio aqui, vai trazer todo o seu charme investigativo pra debater o que tem de tão irresistível nas pessoas mais excêntricas do Brasil e do mundo. Né, uma bêbua na fé. Gente, o estranho tá sempre mais perto da gente. E a gente tá tipo em mesa e a mesas, assim. Eu amei que é um convidado só, assim. É um corpo e duas cabeças. É muito bom, né? Porque a gente pode jogar só uma questão, né? E quem responder, responder. Meio cérebro de cada lado, talvez a gente consiga uma resposta. É a mesma pessoa. Vocês estão felizes que vocês vieram pra esse tema específico? Muito. E a gente descobriu, né? Agora. Que a gente tava junto. Você sabia que eles não sabiam? Eles não sabiam. Os gêmeos greditos na maternidade, assim. A gente se encontra na novela com 40 anos na praia, se esbarra e fala… Meu Deus, vamos fazer um podcast. Gente, eu ouvi uma história dessas esses dias. Eu precisei atrás. Que história? Ah, não. Pera, já começou. Uma pessoa no centro da cidade e olha e fala e se reconhece. Fala, você é minha irmã. E a outra fala, cala a boca, você tá louca. E elas eram irmãs. Não, não. Você tá brincando. Meio irmãs? Irmãs? Irmãs inteiras, assim. Irmãs inteiras. Porque a família teve que distribuir os filhos pela… É, acontece muito, né? No Brasil, assim. A família é muito pobre no interior. Às vezes não tem condição e daí… O Chico ouve tudo. Cara, as pessoas vêm atrás, assim. O peixe vem pra dentro do barco. A venda é o que você falou. A bizarra se persegue algumas pessoas, né? Persegue você. Teve… O dessa semana teve essa e o dessa semana teve… Dessa semana. O engenheiro que foi fazer a vistoria de um apartamento… Minha mãe tá vendendo um apartamento. E eu ajudo ela com essas coisas práticas, aplicativo de venda e tal. Ela não transa essas coisas, eu faço por ela. Daí falaram, cara, vai um engenheiro pra fazer a vistoria, pra sair o financiamento. Coisa chata pra burra. Vai durar quatro minutos. O engenheiro vai ver se o apartamento existe pro banco liberar. A visita durou uma hora e quarenta. Porque o engenheiro é viciado em pássaros exóticos e tem 70 pássaros. E ele me mostrava no celular dele, foto por foto e vídeo por vídeo. Olha essa cacatua no primeiro dia e parecia um mini piruzinho descontrolado. Ai, que amor! E ele falava com amor daquilo e eu precisava ir embora e eu não conseguia. Você não conseguiu falar, tipo… Amigo! Amor não existe, coitada. Mas isso eu sou igual a você. A faca é cega, a faca não tem ponta, você não consegue. Não, quando você vê, você já tá ali, você já prometeu uma coisa pra pessoa, você já tá devendo um favor, apresentar alguém. É terrível essa cena. Um job, não? Foi tipo, ah não, vamos falar com o Ibama então pra tentar legalizar a sua situação. Por que a gente pega esse job pra gente? Eu não sei se… Mas eu não entendi ainda. Ele mostrou os pássaros que estavam em cativeiro em algum lugar? Na casa dele. Ele tem 70 pássaros exóticos. Porque ele começou a criar. Daí ele ia num veterinário de exóticos. Daí o veterinário, toda vez que aparecia um bicho estrupiado, ligava pra ele. Falava, ah, tá aqui um papagaio sem pé. É literalmente, tem um papagaio sem pé que chama Piratinha. Porque ele tem uma perninha de pau. Não é possível, mamãe. Você entende? Não tem como. Não tem como. Eu vou ter que jogar as fichas fora. Eu chego em casa, meu marido fala, cara, não pode ser verdade. Daí um segundo depois aparece a mensagem do engenheiro no meu… Tiedi, fui eu o engenheiro. Daí eu mostrei pro meu marido, ele falou, cara… Mas ele já te conhecia? Não, ele não fazia a menor ideia de nada. Porque eu entendo, tipo assim, ah, vou conversar com ele. Ele já fala dessas coisas excêntricas. Mas mesmo sem querer, sem as pessoas te conhecerem… Não, é só a trela. Eu dei trela quando não podia dar. Daí quando vi, tava oferecendo água, tava oferecendo café. Tavam os dois sentados no chão num apartamento sem móvel. Vendo a cacatua que machuca o papagaio. Precisa ficar cada um num lado do ringue. É muito deprê. E delicioso ao longo do tempo. Eu tô viciada em perfis de pássaros exóticos. E aí, eu fico muito na dúvida se ele existe ou se é inteligência artificial. Porque tem uns muito coloridos. Você viu o da cabecinha que viralizou essa semana? Gente, ele é tipo o dinossauro do Jurassic Park. Não, é igualzinho. Igualzinho, juro por Deus. Só que colorido, tipo, as cores do arco-íris. Eu também achei que era inteligência artificial. E não é. E não é. Porque daí eu fui procurar, ele existe. E ele tá cantando, ele tá cantando, você não vê. Ele tá com a cabecinha de passarinho normal. De repente, eu acho que ele vê uma fêmea e aí ele faz tipo… E ele fica com o dobatinho. Agora, dança do acasalamento não é uma coisa que irrita. Imagina você ser fêmea e tal. O cara lá o tempo inteiro assim. Pra você, eu ia odiar. Se você for numa certas baladas, da balada de julga, tem dança do acasalamento. Eu ia fazer um show pra mim. Você ia gostar, Mabê, na boa. Faça um show pra mim. Mas tinha que ser bonito ou tinha que ser zoado? É, mas você já viu. Tem umas das vezes acasaladas que são muito performáticos. Eu acho que zoado é mais legal. Casamento. Não, de acasalamento. Que são muito performáticos. Tem? De bicho ou de gente? De bicho, de bicho. É porque eu trabalhei com aquele… Quando eu trabalhei com a Netflix, eu trabalhava muito com aquele Our Planet. Que é um documentário que tem. E lá tem vários episódios que mostram essa dança do acasalamento. Tem uma que é fascinante. Só que assim, ele faz a mesma sempre. Tô na terceira vez, querido. Eu já vi, já vi. Eu já vi. Ou faz outro show, ou vai embora. Tipo, a gente transa na primeira. É. Né, se você tá precisando fazer a terceira, eu não tô afim de você. É que caiu no marasmo o relacionamento. É, eu acho. Aí de novo essa dancinha. Aí de novo vai abrir a crista, que saco. Exato. Você não vai ter com medo uma vez? Não vai abrir a crista. É só se liga de surpresas. Eu acho que há quem goste. Porque a gente vai nas baladas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro. É sempre a mesma dança. Aqui, ó. E tem o seu público. As pessoas dançam isso na balada? Isso agora me assistindo. Você é uma pessoa que faz 20 anos que não quer dar uma boate. Eu também. Você também não sabe. É sempre as mesmas músicas com as mesmas dancinhas e a galera se divertindo. Mas a pessoa dança no mundo real, a dança do TikTok? Dança, gente. A gente não sabe. Você tem que contar. Ai, me enterra. Eu já tô falando. Eu tô falando primeiro. Eu tô falando primeiro. Sério, eu também não sei. E eu me sinto muito deslocado, porque eu não sei dançar. Porque se eu soubesse, eu dançava também. Eu também. Só que eu não tenho esse talento. Então eu olho e fico, ah, não sei dançar isso. E assim você se destaca. Porque você é o diferente. Eu só ia querer casar lá com você. Nossa, é a voz de braço cruzado. Não é? Enquanto tá todo mundo assim. Eu acho que isso funciona mais em filme adolescente. O estranho ali parado. Chamar atenção. Estranho. Com essa cara. É tipo quando a Globo bota alguém pra interpretar feio. É tipo você e bota um óculos. Foi um óculos nele. Tipo, abaixa o cabelo dele só. Aí quando ele entra de bonito, ele só cachorro. É só tirar a camisa. Tirou a camisa e eu caô. Ai, eu sou muito feio. Eu sofro bullying. Tira a camisa e eu caô rei. Acabou. Sofro tanto bullying no colégio. Mas você falou esse negócio da sua mãe. Do apartamento. E eu achei que a gente tava indo pra outro lado. Que é um lado que me fascina também. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de conteúdo. Na verdade, eu acho que sim, né? Porque a gente bate muito a cabecinha. Que é quando a pessoa… Acontece muito nos Estados Unidos. Quando a pessoa compra uma casa antiga. E ela, sei lá, acha um cofre. Ou acha um quarto. Sim. Cara, isso é muito bom. Depois de anos na casa, vai fazer uma reforma. Fundo falso. O fundo falso pega na mente de um jeito. Um outro quarto atrás do espelho do banheiro no Airbnb. Que você alugou pra ser feliz com seu marido. Que delícia. Mas isso aconteceu com você? Não, comigo não. Infelizmente. Infelizmente. Comigo já aconteceu o cofre. Já achou o cofre? Eu mudei pra um apartamento. Tinha um cofre fechado. Fechado ficou. Morei quatro anos no apartamento. Cara, se eu abrisse, eu vou ter que pagar outro? Ah, porque era verdade. Ah, você tem dinheiro? Você quer fazer um fixe pra mim? Imagina o podcast que podia ter saído disso. Olha, você entende. Eu não tive as morações. Eu era jovem. Porque ele não queria pagar um cofre. Quanto custa um cofre? Ah, não sei. Eu acho que tá na casa ali. Mas se você falar que foi o espírito que abriu, quem vai garantir que foi você? É isso, bota no contrato lá. Chama a seguradora e fala. Imagina ele levando uma amiga, falando que ela é médio. Eu acordei e abriu. Acordei e tava aberto. Uma marca de maçaria com uma porta. Gente, não tinha nada. Ou tinha. Ah, claro que tinha, Chico. Ou tinha uma pintura do Portinari que o mundo nunca vai ver. Que o mundo nunca vai ver. Mas você alugou o apartamento? Uma pintura é chato achar. Eu queria achar uma coisa mais bizarra. Uma pintura é chata? Você não quer ficar rica? Não, eu não quero uma pintura. Eu queria alguma coisa que eu nunca ia imaginar lá. Você quer foto? Cara, um amigo meu alugou um apartamento e encontrou uma caixa embaixo do… Sabe, as gavetas têm o fundo, né? Sim. Tinha uma caixa, ele tirou… Era um monte de foto de uma mulher bafo, bafo. Sabe aquelas americanas de cabelão assim? Isso é bom. E tinha uma foto dela com o Donald Trump, jovem. Ah! E ela era brasileira. Aí vale a pena. Eu queria fazer um podcast dessa história, mas aí ficou numa coisa assim, meio de… Ah, não sei se eu te dou as fotos, porque não são minhas, não sei. Ele tá lá, inclusive, se ele quiser me dar, um dia eu falo. A gente faz um apelo aqui agora, né? Por favor, vamos pedir agora. Cadê as fotos? Se você estiver ouvindo. Eu acho, se você estiver ouvindo. Eu aluguei um quarto, uma casa no Airbnb. Eu passei três meses esse ano. E aí, eu queria mudar algumas coisas. Aí tinha um armário na sala, que era muita coisa jogada lá. Eu também nunca tive coragem de difuçar pra ver o que que era. E tinha muita coisa. Nunca teve coragem ou nunca teve energia? Talvez os dois. Porque era medo ou era preguiça? Acho que um pouquinho dos dois. Dependendo do dia era preguiça, dependendo do dia era medo. Mas aí eu percebi também que eu poderia ter vivido uma história maravilhosa. Vai saber o que tinha ali. Era um armário gigante com muita coisa. Eu não deixo passar uma coisa dessa. Gente, eu tô achando um absurdo isso. Você é igual eu, né? É lógico. Liga pra uma B, manda um zap pra ela. Na hora você manda, eu vou lá e eu… Eu vou alugar de novo só pra… E a gente ainda reorganiza. A gente ainda organiza. A gente ainda organiza. A roupa manchada de sangue, tudo, cada um no lugar de rindo. E por gradiente de sangue. Dá mais limpa pra mais sanguinolenta. Lógico! Eu ia fazer isso. Lembra? Eu teve um caso bizarro que mandaram pra um podcast. E uma história era tipo… A menina encontrou uns pedaços de unha. Tipo, dentro de uma gaveta. Tipo, uma unha cortada. Na unha inteira, a unha inteira é bad. Unha cortada tá ok. Mas vocês não têm um pouquinho de apego na unha cortada? Quando ela é muito bonita. Quando ela é muito bonita. É que é um silvo unha bonita, vocês sabem, né? Mas e aí, o que você faz? Aí eu fico olhando ela por um tempo. Aí daí você dá uma giradinha, porque ela gira muito exato. É. No seu dedozinho. Faz um polarzinho. Eu queria um pingentinho. Passa um esmalte prata pra fingir que é… E bota no polar. Não dá ideia. É de graça. É verdade. O não, você já tem. O nicho já tem sua unha. Ou eu posso fazer… Criar esse nicho, né? De colares de unha e vender na internet. A coisa não, né? É bonito. O fato de você achar que não existe esse nicho… Ai… Já mostra. É muito. Olha, porque o que… Tudo existe. O que deve ter de colar de unha? Tem gente que vende peido, né? Vende peido. Vende peido. O que é facilmente, gente. O que é de graça. Imagina… Chico, você vai vender, né? Não! Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Eu sou uma cacura, né? Então, eu não sou a pessoa que explora na rede social. Eu não sei nada de rede social. Ai, eu exploro muito. Eu prefiro cruzar na fila da Caixa Econômica Federal. Eu não cruzo no TikTok. É por isso que o céu vira outra coisa. É, e denuncia a certa idade, assim. O meu acaba no TikTok. Eu não sei nem onde achar no TikTok. Eu não abro o TikTok, né? Essa coisa de alugar um lugar, ou ir pra um hotel e ter câmera, assim. Vocês ficam desesperados? Ah, zero. Filma aí. Eu tô meio embriagada. No máximo, vai ver um sexo meio feio, um sexo meio cansado. Não, eu transo muito bonito quando eu tô alugada. Ah, é? Você entrega. Você pensa em você transo? Você desempenha. Muito! Eu transo e fica ótimo. Eu já transo performando como tá lindo. Eu acho que o marido não entende nada. E você tá, tipo, batendo o cabelo, assim. Sabe? Que bom. Selvagem. Porque eu tô contando. E eu sei aonde tá a câmera. Nossa, não. Pra posicionar o melhor ângulo aqui. Eu sei onde tá. Não, eu sou o cansaço dos dados, assim. Tipo, ai, vai aceitar os cookies? Aceita os cookies. Quer ver o que eu compro? Vê o que eu compro. É, vem de novo. Você concorda? Eu compro ração de cachorro. Ah, quem me oferece ração de cachorro, eu vou comprar de qualquer jeito. Eu não tenho zelo nenhum, assim. Não importa nada meus dados. Eu também não ligo muito. Mas como começou? Como é que o bizarro você inseriu na vida de vocês? Foi no período da infância, adolescência, começo da vida adulta? Qual foi a primeira vez que você falou? Nossa, isso daqui é meio bizarro, mas... Eu gostei, hein? A família. Vou dar uma pesquisada. Um parente. Eu acho que... Eu acho que é minha mãe, hein? Minha mãe. Sempre comércio. Geralmente é... Vai ser franjana. Ah, eu fico tão feliz quando vocês falam. Minha mãe, porque eu sou mãe. Eu quero fazer isso com o filho. É. Mas eu acho assim... Eu sempre fui muito fascinada com alienígena, com história, com lenda urbana. Assim, minha mãe... Os primeiros livros que eu li eram livros de mistério e tal. Então, sempre foi assim. Então, quando eu era criança, tem uma série de livros de uma autora brasileira. Que é tipo... Tem um livro que é assim... Zé Murieta, o Homem da Capa Preta. Lilóca Gatoca sumiu. Onde ela está? Você viu? É só crime. Tinha aquela coleção Vagalume também. Eu amava. Tinha a coleção Vagalume, quando eu era mais velha. Aí eu comecei a ler o... Chico Morango, Chorando e Mamando. Esse a gente criou no Caso do Zavo. É verdade, a gente criou esse episódio aí. O episódio do Chorando e Mamando. Chorando e Mamando. Um grande drama. E aí, o Escaravelho do Diabo. Aquelas filhas todas. Então, depois a Gata Cristian. Sempre curti muito isso. Mas eu acho que assim... Talvez um dos momentos grandes e bizarros é que eu criei um programa de rádio. Com oito anos de idade. Pra denunciar o Chupa Cabras. Que aparentemente moravam na cidade que eu morava. Porque começou... E Camando Caio. Camando Caio. Porque é que acontece. Alguns bois apareceram mortos. E aí, tava toda essa história de Chupa Cabras, Chupa Cabras. Então, eu reuni os meus amigos. Falei, gente, quem quer montar o clube do Chupa Cabras? E aí, um amigo aceitou. E era um clube de duas pessoas. Eu e o Diego. E a gente começou a pesquisar. A gente entrevistava as pessoas na RUPID. Pra minha mãe comprar um... Tinha o Raul do Paraguai. Porque era uma cidade que tinha pouca coisa. Então, o Raul do Paraguai vinha a cada três meses. O Raul do Paraguai era uma pessoa... É, que vinha com muitas famosas. Toda cidade pequena. Toda cidade pequena de Minas Gerais. Tem o seu próprio Raul do Paraguai. Não, é que do meu pai era o RACI. O RACI, é. Olha, era mais comércio 25 de março. Muito bom, né? É, e aí ele vinha e ele trazia as novas tecnologias. E aí, eu pedi pra minha mãe… Eu preciso de tudo que um detetive precisa pra investigar. E ela me comprou um gravador. E aí, eu entrevistava as pessoas na rua. Tipo, você viu o Chupa Cabras? Você fazia podcast, você sabe, né? Eu fazia podcast. Com sete anos de idade, você fazia podcast. E é muito lindo que essa mãe incentivou e deu tudo, né? Porque ela podia ter falado… O que você tá falando de Chupa Cabras? Não, minha mãe adorava, ela ouvia. Aí eu apresentava o rádio, eu falava… Agora a gente vai passar uma entrevista. E era só assim… Você viu o Chupa Cabras na rua? Não! Acabou. Acabou o podcast. Só que teve uma vez… Primeiro e último episódio. Eu toquei a fita do lado contrário. E aí, começou a virar uma coisa meio satânica. Porque sabe quando você põe… Esqueci de rebobinar? E aí, eu fiquei muito assustada. Eu achei que os Chupa Cabras estavam falando comigo. Real, real. E a minha mãe, assim… Marina, você colocou errado a fita. Era só isso. Maravilhoso. Te traz pra frente e fica meio… Te traz pra frente. Minha mãe sempre… De voz. Tudo que era bizarro, minha mãe sempre incentivou, assim. Ela não tinha essa coisa. Diva, né? Ela não criticava. É, acho que o meu foi o contrário, assim. O meu não foi a presença, foi a ausência, assim. Eu vim de uma família… Que meio tinha gente demais, já não dava conta de criar os filhos. Então, ah, cria aí o mundo. E meus pais sempre foram muito corajosos. Hoje em dia, eu acho que eles são corajosos. Na época, eu não entendia, assim. Então, eu nasci e com três semanas de idade, minha família inteira mudou pra um país em guerra civil, porque meu pai tinha conseguido um trabalho lá. E acharam normal levar três filhos pra Angola. Aonde era? Acharam normal levar uma família pra um país no meio de uma guerra civil. Eles já tinham morado na Venezuela. Então, minha família era meio… Ah, vai fazendo. Minha família é vai fazendo, assim. Então, minha infância inteira era, tipo… Era isso, assim, era cada dia uma furada diferente. Então, ah, hoje a gente vai ajudar o Zequinha a se mudar. Zequinha era o cabeleireiro idoso, bicho, amigo da minha avó. E daí eu lembro da família inteira carregando caminhão com o Zequinha e o Zequinha com o hobby de seda e se… E ele não ganhava nada com isso, assim. Mas é o homem-pássaro que você acabou de contar. Era furada pela furada. Minha família inteira é da furada pela furada, assim. Então, é do tipo, vamos, vamos. Qualquer coisa, vamos. Qualquer coisa. Minha família é muito assim, da furada. É isso. Enfurada por nada. Por nada, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai se… Acho que se diverte se você se diverte. Não, da história. Eu acho que a gente tem uma coisa disso, de quem é viciado em história. Você perde um pouco o limite das coisas seguindo a história. Então, eu não gosto de sair de casa. Mas se eu vejo que vai ser uma baita roubada, aí eu falo, eu vou. Entendeu? Tem que ser muito ruim pra valer a pena. Eu concordo. Uma coisa que não tem nada a ver comigo. Não, se fosse só ok, assim. Se fosse o happy hour da firma… Não, não. Aí tem que ser alguma coisa assim. Eu sou ascendente capricórnio, né? Se é o happy hour da firma, é tipo, eu vou fechar negócio. Entendi. Aí eu vou. Aí eu vou pelo dinheiro. Se não é pelo dinheiro, é pela bizarrice que pode acontecer. Eu vou contar uma coisa que eu não sei se eu posso contar aquela. Então pode, né? Mas acho que foi uns 4, 5 anos. Então acho que tudo bem. Acho que não aconteceu. Mas uma vez me chamaram pra fazer uma publi. Não vou contar a marca nem nada. E quando eu fui lendo… Sabe quando você vai começando a ler? Você fala, gente, o que rolou? Basicamente, eu precisava… E, gente, não é sobre… Não é ração. Não é nada de animal. Mas eu precisava me vestir de gato e miar entrevistando a Thaís Orangelo. E eu falei, sim, lógico. Maravilhoso. Eu faço de graça. Eu quase escrevi. Eu pago. Quanto vocês querem? Quanto vocês cobram? É muito bom. Mas juro, era isso. Entrevistar… Claramente, a Thaís Orangelo nunca nem foi avisado sobre isso. Mas devia ser alguma coisa assim. Tipo, era uma marca muito legal. E a marca dela era muito legal. Entrevistar a Thaís Orangelo vestida de gata. E eu tinha que miar, então. E não poderia falar. Sabe? Era só miar. Era só miar. A Thaís Orangelo falava. Eu não ia fazer sentido nenhum. Nenhum. E assim… Cara, por que esse diabo caiu? Melhor pior esquete do mundo. Eu tenho muito medo dele não ter caído. Mas acho que caiu. Mas você chegou a gravar? Mas você gravou? Não, não, não. Ai, que susto. Ai, a gente tinha o material. Não vai que fizeram a contrapassão. Na tela. Imagens na tela. É o tipo de coisa que não teria não realizado. E aí, você tinha que fazer a entonação da pergunta? Tipo… Eu tinha muitas perguntas. Eu tinha muitas perguntas. Só que caiu esse diabo. Eu tinha muitas perguntas. Eu tinha muitas perguntas. Eu tinha assim, tipo… É, porque eu ficava assim… Não, acho que eu vou fazer meio, tipo… Miau, miau. Miau, miau. E aí, a Thais Araújo fala com a… Miau, sabe? Tipo assim… Meio Marília Gabriela. Assim, miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. E, cara, e a Thais Araújo, entendeu? Ela é maravilhosa. Tipo assim, cara, você vai ter que miar pra Thais Araújo. Claro. E ela ia miar de volta? Não, ela ia ser normal. E ela sabia que a entrevista ia ser assim ou não? Ah, ela provavelmente nem sabia. Ai, imagina se ela não soubesse que ver missa. Imagina a sensação de você sentar na frente dela e começar a miar e ela não sabe o que tá acontecendo. E ela fica olhando pra produção, assim, né? Mas fazia algum sentido com a proposta do job? Não, não. Eu tive um job bizarro. Não tem como isso fazer. Nem nada faz sentido. Nada. Eu tive um job bizarro e eu não quis falar não. Na hora que eu vi isso, a minha gente falou, tipo… E aí? Eu falei, cara, eu quero pagar pra fazer isso. Eu quero pagar. E não rolou. E não rolou. O mundo perdeu, né? Não, de verdade, eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste, assim. Eu tenho um conteúdo que foi pro ar. Bizarro. Você pode… Posso? Foi super legal. Eu amei fazer. Eu acho que o Chico me segue há mais tempo. Você lembra uma época que eu virei meio influencer das frutas? Que eu fazia laranja? Aham! Kiwi! O kiwi veio depois da laranja. Veio. Puxado pela laranja e o kiwi. Eu fiz maçã também. Eu fiz muita… Eu fiquei muitos anos sendo influencer de frutas. A Carmen Miranda dos stories. Falando divulgando frutas, é isso? Era, mas fruta por assinatura. Sabe? Um tipo de kiwi muito específico. Que é de uma marca, tal. E eu fiquei… Eu fiquei grande nesse ramo, né, Chico? A magnata do hortifruti. Eu fiquei grande. E aí, o job do kiwi teve uma vez que eu fui contratada pra entrevistar um kiwi. E era um ator vestido de kiwi. Ai, que caralho! Eu tenho a foto. Que era trabalho que envolva uma pessoa fantasiada. Era um kiwi vestido de pessoa. Não, era um ator. Era um kiwi maquiado por aquele cara que faz a batata. O Hudson, lá como ele chama. Ai, esse cara é muito bom. Ele é perfeito. Esse cara é muito bom. Não, era um ator vestido de kiwi. Ele era a cabeça pra fora. E aqui no corpo era um kiwizão. E ele tinha um talk show. E eu era a convidada. Ai, eu lembro disso. Você lembra? Isso foi muito bom. Isso foi bom. Isso foi muito bom. E aí, tinha eu e mais duas meninas. Duas influenciadoras. E aí, era o kiwi me entrevistando. E o kiwi tinha tiradinha. Por que a agência não faz mais isso? Não sei, parado. Agora, imagina como chegou pra ele. Você vai ter que se vestir de kiwi. E entrevistar a Camila Frender no seu talk show de kiwi. Não, ele me entrevistar. Não tem como ter lido isso e falado, não vou fazer. Gente, eu tô mexendo muito sem graça perto de vocês. Eu tô vivendo muito errado a minha vida. Mas ele… Tem como reiniciar? Ele me entrevistou numa época que eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores. Então, ele pegou e lê e falou, Camila Frender. E ele olhou e falou assim, gente, mas quem é? Por que que eu tenho que me vestir? Você ia ter sido uma pergunta maravilhosa, né, Camila Frender? Quem é você? O kiwi. Quem é você na fila do kiwi? Quem é você na fila do kiwi? Não, porque nessa época você já era grande no Nortifruti. Então, todas as frutas já te conheciam. É, as frutas te conheciam. É verdade. Ele ia ficar mal falado pelas laranjas. O respeito do abacaxi já tava ali. Já tinha muito. Gangue da melancia. Eu tive essa fase, gente. Eu fui entrevistada por um homem kiwi. Gente, onde pra vocês começa a ser bizarro e o que começa a não ser bizarro? O que a gente tá falando, e isso é muito relativo, né? Por exemplo, a parte da fruta eu achei muito tranquila. Não acho que foi algo bizarro. Você faria? Super fácil. Você seria um kiwi? Eu mearia pra Thaís Araújo também, sem problema nenhum. Hoje eu mearia pra ela. Se ela estivesse aqui, eu mearia também. Eu também. Eu vou mandar hoje um áudio miarro. Ela não me segue, mas eu vou mandar um áudio pra ela meando. Mas onde começa a ser bizarro pra vocês? O que vocês acham que é bizarro? Ah, eu acho que você presta atenção. Não tem um termômetro, mas se você olhou duas vezes, é porque aquilo é bizarro. Eu te fiz um. É isso. Se você tá numa conversa e tá tudo bem, tá tudo morno, você piscou e você falou o quê? Você fez um. Bizarro. É o quê? Foi eu contando pra você hoje que eu fui ameaçada uma vez de morte no Twitter pela gangue dos MP3 players. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso foi muito bizarro. Foi exatamente isso. Ele não estava esperando. Porque você tá esperando, assim, você tá esperando, ah, tá, sei lá, pelos fãs da Taylor Swift lixumando. Exato. Excelente, mas já sabemos, fãs do MP3 players… Existem fãs do MP3? Existe em 2009. A gente se entenda. Não, vamos tomar cuidado porque eles podem entrar aí também. Eles podem entrar aqui. Nada contra, a gente tá retratando. Se alguém jogar um pendrive na sua cabeça na rua, a gente já sabe quem acusar. Exatamente. Você já sabe o que eu falei. Mas eu acho que tem um pouco disso também sobre o fato da gente… Quando a gente tá muito nesse caminho da bizarrice, a gente atrai. E, cara, se vocês soubessem o que é ter um podcast chamado Caso Bizarro, se soubessem as DMs que eu recebo diariamente, eu poderia ficar sem fazer pauta por anos. Porque, assim, Babe, eu vi isso aqui e lembrei de você. E aí, é uma porta que fala, é um gato que latiu, sabe? Tipo assim, é umas paradas que, tipo assim, às vezes eu fico… Será que eu vou abrir? Será que eu… Eu tô disposta a entrar, abrir essa caixa de Pandora. Será que eu tô disposta? Aí é até o fim disso aqui. Mas bom que as pessoas trabalham por você, né? Trabalho? Sério, assim, tipo… Eu deveria… Eu acho que eu… Devei passar. Bota tudo no cativeiro, que nem você me botou. Eu e o Felipe. Que tem uma parte do podcast que eu faço jornalzinho. E é isso, assim, tipo… Nunca vai acabar, entendeu? Porque eu falo assim, o Brasil, ele é um país que ele… A gente nunca vai deixar de fazer bizarris, sabe? Tipo assim, o nosso povo é muito criativo. Então, não tem como. Tipo assim, é sempre a loucura. Você sempre vai ler uma reportagem que não é verdade, não é real, sabe? E eu acho que é isso, não tem como. A gente já tá meio acostumado, né? A gente sabe que é bizarro, mas não surpreende mais, né? Eu acho que aceita e abraça. Ai, uma Magali falsa dançando rave no calçadão de Duque de Caxias. Cara, lembra aquela Magali? Ótimo, a gente só dança assim. Nem lama a cabeça. É isso, dela faz o exorcismo, é melhor ainda. Melhor ainda. Vai pra TV, minha filha. Fica famosa, você merece. Mas vocês acham que tem isso? Isso que você falou vai pra TV. Às vezes eu acho que tem algumas situações que acontecem sem querer. A Magali foi totalmente sem querer, porque ela não sabia que ela tava sendo gravada. Você lembra dessa Magali? Vocês falaram… Nós tivemos uma loja, assim. Vamos contar, porque não é todo mundo que você lembra. É maravilhoso. Tava tocando uma música eletrônica, né? Eu lembro até a música, você lembra? Lembro. Exato. Que é a Mamazém de Papas Remix. All the lips are… All the lips are… Era muito bom. E aí, tinha uma pessoa vestida de Magali, que tava fazendo divulgação pra alguma loja. E ela dançava muito. Muito. Tipo, muito. Alucinantemente. Ela tava entregando. Mas dançava muito, dançava muito bem. Ou dançava muito, dançava enlouquecidamente? Tudo. Usou, hein? Tudo. Dançava muito. E uma hora, ela girava a cabeça da Magali, assim. Quando você fosse uma exorcista. E ela fazia o moonwalk do Michael J. Era tudo. Era muito bom. Era muito maravilhoso. Cara, era uma pessoa que, tipo assim… Como eles conseguiram chegar nessa pessoa, entendeu? Porque várias Magalis passariam despercebidas. Mas aquela Magali, não, cara. Ela veio pra ficar. Era a hora da estrela da Magali. Mas então, ela… A gente sabe que foi por acaso. Mas eu acho que no Brasil, tem muita gente que cria o bizarro pra se destacar. Uhum. Né? Então teve aquela mulher que ficava pelada. Lembra? Pela dona do aeroporto? Sim, pela dona de Congonhas. Pela dona de Congonhas. Ela fazia aquilo, né? Pra aparecer. Pra aparecer. Ah, mas eu já vi também… Tava no Uber passando na rua, no semáforo. Aí tinha uma pessoa pelada, parada. Atrapalhando o fluxo dos carros. E todo mundo agiu como se aquilo fosse muito natural. As pessoas desviavam dela. Qual era o DDD? 11. Ah, mentira! Não, isso é 21, velho. Nem vejo. Não, isso é 11. É sério? Foi há dois meses atrás. Ah, super. São Paulo, imagina. A gente passou, o motorista falou… O motorista só falou… Ah, tá atrapalhando o fluxo, né? Mó filha da p***. E acabou. O assunto morreu. Porque eu fiquei assim, tipo… Mas a gente também tem uma mistura de tô sem tempo. Então a gente fala… Ai, tá, é um pelado. E vai, né? Mas eu lembro… Você falou disso da pessoa no meio da rua. E aí eu lembrei do homem do carro amarelo. Vocês lembram dele? Eu fiz um perfil dele. Eu lembro. Eu sou apaixonado por ele. Eu fiquei… O que é o homem do carro amarelo? Ai, vamos, vamos. Cara, lembra urbana de São Paulo. Um moço que usa um terno. E tem uma Ferrari falsificada. É uma cópia de uma Ferrari. Ele parava na frente do parque de Ibirapuera e ficava sentado no capô. E todo mundo passava e tirava foto. E ele só fazia isso. O dia inteiro. Na época ele tinha um cachorro tchau-tchau. O cachorro morreu. Ele comprou um cachorro de pelúcia. Era ele de pelúcia. O cachorro de pelúcia. A esteticidade de São Paulo. Ah, isso. De cachorro transformado. Cara, lógico. Ele substituiu o cachorro por um de pelúcia. No sul também, né? Tinha o cara em Curitiba. Da sunga. É, o cara da sunga de barriguia. Cara, eu sou o meu amigo no Instagram. É certo? A gente trova a mensagem sempre. Você entende? É isso. Eu amo o cara da sunga. Ele foi recentemente pra Europa de sunga. Ele não para. Eu não sei se ele tomou o avião de sunga. Ele não para. Ele não para. Ele não espalha a palavra. Ele espalha a sunga. Ele é muito bom, velho. É um conceito. É. A gente é viciada, né? Nesses personagens. Cara, eu… A grávida de Taubaté. É sensacional. Ontem eu recebi a história… Ela é patrimônio tombado, né? É. Da repórter. Me mandou uma história. A repórter que entrevistou a grávida de Taubaté. Ah. E caiu. Para a TV Aparecida. E dela contou… Eu entrevistei. Daí, no fim da entrevista, eu coloquei a mão na barriga dela. E falei, nossa senhora, abençoe essas quatro vidas. Daí, dois dias depois, ela recebeu a ligação falando… Amiga, você abençoou uma bola de plástico. E daí, até hoje, passados 20 anos, toda vez que os amigos dela vão jogar futebol, eles levam uma bola de plástico e ela abençoa pra mim. Perfeito. Perfeito. Eu amo isso. É isso. Não morre nunca. É que tem vezes que a gente quer acreditar, né? Porque da grávida de Taubaté era muito óbvio. Não, ninguém ia ter coragem de falar pra uma mulher que ela não tava grávida. Não, não tinha. Desculpa. Todo mundo que diz, ai, tava na cara, tava na cara, olha uma mulher na cara e fala que você não tá grávida. Não. Não tem como. Ninguém tem coragem. Eu amo a que a Cris desmascarou, né? E daí teve essa reviravolta que ela desmascarou. Porque eu acho um absurdo ter desmascarado. Você acha que tinha que ter mantido? Você tinha que ter deixado pra ver até onde ia. Os 15 anos da gravidez da grávida de Taubaté. Eu quero ver como é que vai faria agora quatro bolas. Como é que ela sai dessa? Vamos ver, o que você vai… O que eu faria? Eu desenharia rostinhos nas bolas e levaria pro mundo. Eu tenho uma peruquinha. E essa é a Bola Júlia. Eu tenho a impressão de que se mantivesse, não teria um desfecho tão legal. Tem um auge da história, né? Tipo assim, ela começa a ficar famosa, a galera começa a curtir muito. Aí ela tem um ápice que se mantém aqui e depois ela cai. Super. Eu acho que ela foi desmentida quando ela tava chegando no ápice e a gente tem essa lembrança dela no ápice. É verdade. Acho que dependendo de como a história prosseguisse, depois é ficar tipo a… Mas eu amo ficar… Eu sou viciada em ficar… O que eu chamo de ficar fazendo cabecinha, né? Que você fica criando algo que não aconteceu. Acho que tá ligado com o que a gente tava falando antes de gravar da ansiedade, né? Sim. Que a gente fica planejando mil fins pra uma coisa que ainda não chegou ao fim, né? E aí… Vai rolar isso, vai rolar aquele, vai rolar aquele outro. E daí até a Ana Sui, quando foi no Noia, ela falou uma frase que eu queria tatuar, que é tipo… No final, a realidade é um alívio, né? Porque a gente fica criando tanta coisa na nossa cabeça, né? E aí, eu gosto de ficar imaginando e criando soluções pra grávida, pra ela sair dessa. Pra grávida da Tabata. É, sabe? Tipo, o que eu faria? Eu me coloco no lugar… Sumi, convento. Convento. Clausura. Ela decidiu se converter… Carmelita, não tem? As crianças estão pelo mundo, estão bens. Exato. Você entra num castelo e nunca mais sai ninguém, nunca mais te vê. Tipo, ia ser muito caro criar quatro filhos, entendeu? É… Ela podia ter voado as crianças pro Gugu, que adora gêmeos. Tá vendo? E as crianças iam ficar rica. Isso, era bom. E ainda ia ficar pegar mal, porque ia ficar tipo… O Gugu recusou. Ai, o Gugu não ia poder recusar. Ai, a gente ia se voltar muito contra o Gugu. Lógico, caramba, Gugu, por que você não fez isso? Que isso é uma das coisas muito geniais que tem da internet, que às vezes as pessoas, elas obrigam pessoas a querer coisas esquisitas. Tipo assim, as pessoas ficariam… As pessoas iriam lá, tipo, na casa do Gugu, reclamar. Na porta da internet, na porta da SBT. Por que você não adotou? Sabe o que aconteceu comigo, uma coisa meio parecida? Eu comecei a divulgar as adoções de pet que eu faço, né? E eu sempre falo, não vou pegar mais nenhum. E aí aparece mais um, né? E aí eu tinha jurado que eu não ia pegar nenhum cachorro. Aí vem a história triste da cachorrinha que tava sendo… Fêmea matriz, na jaulinha. Aí eu vou e pego, né, né. Aí chegou um galo pra eu divulgar. Oi, Camila, tudo bom? Eu achei esse galo no meu quintal. E ele tá… E aí eu já abri a mensagem. Já foi. Aí já foi. Você caiu. Aí eu… Putz, eu preciso muito resolver. Porque é aquilo que a gente pega o job pra gente. É nosso. A vida do galo tá nas minhas mãos. Aí eu repostei o galo. E aí umas três seguidoras começaram a falar. Poxa, só repostar? Se você tem condições… Pega o galo! Pega o galo pra você. Óbvio, que é sua obrigação. Porque daí a mulher escrevia assim… Saúde, saúde! Porque daí a moça escrevia assim nos stories. E no inbox pra mim. Eu tenho quatro gatos. Ele tá aqui no meu quintal, eu prendi os gatos. E ele tá correndo risco aqui de vida. E aí eu repostei. E daí a pessoa falou, poxa, você tem condições. Por que você não pega esse galo? E aí eu fiquei muito me sentindo na obrigação. De cara, será que é longe? Porque teve uma gata que eu adotei pelo Twitter. E eu falei, então tô indo buscar. E aí a moça falou, tá bom. De onde era? Eu tô em Tatuí. Onde é que fica Tatuí? Tive que ir pra Tatuí. Eu não sabia que era Tatuí. Meu marido queria me matar. É a Pamela, não? É a Pamela. É a Pamela. Meu marido vai me matar porque eu vou pegar um galo. E há quanto tempo esse galo tá de mim? Que ele vai ter que dirigir. Então virou um problema. Aí o que eu fiz? É em Rondônia, é tranquilo. Não, aí eu fiquei tão louca que eu falei Cara, a Dandara. Aí eu liguei pra Dandara. Juro por Deus. Amiga, você tava pensando se você pegava um pet ou não. E você falou, gato pode fugir que você tá numa casa. Cachorro, você acha que dá trabalho. O galo, amiga, ele come escorpião. Ele come aranha. E ela começou a cogitar. Ele vai te acordar às 4h20 da manhã. Ela acorda cedo. Se você entrar nos stories da Dandara, gente, sério. Ela vai na academia todo dia, umas 5h da manhã. E eu fico assim, ela não tem filho pra levar na escola. Por que que ela vai às 5h da manhã? E aí ela começou a entender e falar Cara, de repente, o bombom, o namorado dela, o noivo dela que barrou. Olha que absurdo. Você não mandou mensagem, é bombom, você podia ter pegado o galo. Eu fiquei com medo, porque eu tenho uma amizade muito grande com a Dandara. Mas com o bombom, eu ainda tô construindo. E eu fiquei, imagina a bala, quando você abala com o parceiro. Aí ele começa a falar de você dentro da casa, né? Na relação. Não, em Venerda, acabou. Você só vai sair perdendo. Então eu fiquei nesse limite. E eu não sei que fim levou o galo. Você podia ter colocado em contato com o meu engenheiro. Com 70 aves silvestres. Ou um galo, é só mais um. Um galo, gente. E o galo ia poder mediar a briga entre o papagaio que não tem uma perna e a cacatua assassina. Vamos fazer esse serviço agora. Ele ia ser o juiz do ringue. Fecha em mim. Você, moça do galo. Entre em contato comigo. Aonde tá o galo? A gente pode ser que tenha resolvido a questão do galo. O Chico pegou esse trabalho comigo. Agora tá encabeçando esse problema. É uma colab. É uma colab. Um problema que não é nosso. Cadê o galo, Brasil? Obrigada. Não, o galo tá bem. O galo deve ter encontrado uma casa. Eu teria um galo. Eu também. Mas você acha que… Então, eu tô com quatro gatos e dois cachorros. Eu acho que é possível a adaptação. Com carinho e devagar. Sim. Existe a do estrador de galo? Será? Eu conheço uma mulher que faz galinha dormir. Serve? Como assim? Ela hipnotiza a galinha e ela faz dormir. É isso. Tá tudo no zap. Você pede, me manda. Quando você precisar de uma coisa, me manda. Assim, eu tenho no zap. Uma mulher que faz galinha dormir. Ela hipnotiza a galinha pra galinha dormir. Não importa se a galinha tá muito nervosa. A galinha dorme. Ela relaxa. Ela faz… Ela é meio o diazepam da galinha. Qual era o nome daquela que cuidava das crianças? Ah, supernãe. Supernãe das galinhas. Ela é a supernãe das galinhas. Cara, mas ela faz isso com gente também? Não. Depende. Quantos são do quê? Aquele cara que faz o bem dormido, bem dormido. Lembra? Marcos Fuentes. Isso. O meu sabe o que eu pensava. É horrível como falar. Mas é muito difícil pôr criança pra dormir. Eu queria muito ligar pra ele e falar. Você pode vir todo dia às sete e meia. Corta pro Arthur comendo uma cebola. A noite ele comendo uma cebola. Mas eu queria muito, porque era um cara. Você lembra disso? Eu lembro só depois do Establish imitando ele. Era maravilhoso. Era muito bom. Mas ele chegava e falava bem dormido. E você dormia? Ele era no programa livre toda tarde. Toda tarde ele tava hipnotizando uns adolescentes do Colégio Bandeirantes pra comer cebola. Pra comer cebola. É assim, não. É isso que você falou. É isso que você falou. Adolescentes do Colégio Bandeirantes comendo cebolas na TV aberta. Foi isso que a gente foi criado. Isso é um resumo dos anos 90. E deu no que deu, né? É. É. E depois que a pergunta... Aqui, ó. Aqui tá salvo. Aqui tá ótimo. Tá saudável. A gente tem você, graças a Deus, né? Então... Porque senão eu já tinha um galo aqui. 99. Por isso que às vezes o bizarro você pode assustar. Porque a gente que é criança dos anos 80... Gente, não tem como. Nada supera. Nada. O que foi os anos 80 no Brasil? Nada. 80 e 90. Tipo assim, nada chega a fazer. Eu acho que os pais também eram mais malucos, né? Os meus pais eram muito malucos. A minha mãe, uma vez, ela foi me buscar na escola e eu não reconheci ela. Porque era moda a permanente e a minha mãe já pintava o cabelo. Então pensa, a minha mãe, ela tinha o cabelo muito liso e bem preto. Até aqui, assim, muito liso. Ela usava uma tinta japonesa na época. Que pra tirar era o caos. E aí, do nada, a minha mãe cacheou e fez luzes. E o cabelo quebrou todo. Então ela ficou o cabelo bem curtinho, todo cacheado. Apareceu de óculos, porque a tintura deu uma alergia no olho. Ela tava fugindo da polícia. Você sabe, sabemos disso. Você sabe, né? Que eu soube cometer um crime nesse dia. Eu não quero entrar em contar com isso. Eu não quero entrar em contar com isso. E ela apareceu de óculos. Um casaco, tava a 40 graus, mas ela tava com cinticol. E tinha dois palhaços atrás dela. Eu não queria entrar no carro. Tinha uma vã que ela falava, vem. Eu falava assim, a minha mãe não é feia. E chorava. E daí você fala que a mãe te traumatizou, né? Sua mãe só tentou mudar de cabelo. Você falou, minha mãe não é feia. A minha mãe não é feia. E chorava, porque ela tava outra pessoa. Mas sabe o que você me lembrou? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Claro que tem. Eu te lembrei? Claro que tem. Sabe o que você me lembrou? Eu não sei nada a ver com isso. Eu era criança e eu era apaixonada no filme Convenção das Bruxas. Ah, era muito bom. Eu amo, gente. Eu amo esse filme. E eu assim, eu alugava toda semana. E um dia, a mulher da locadora pegou e falou assim… Ah, você gosta tanto dessa… E fez uma cópia pra mim. Que eu alugava toda semana durante lá três meses. Aí beleza. Aí foi isso. Aí tipo, do nada… O que é a Convenção das Bruxas? É literalmente isso. Vai ter uma convenção, vai ter uma reunião das bruxas. E elas se encontram num hotel e elas vão conversar e tal. Então elas chegam todas fantasiadas e depois elas tiram. E elas são bruxas muito horrendas. E eu era fascinada. E aí, uma vez a minha mãe foi me buscar. Que geralmente ela não buscava no colégio. Eu ia, sei lá, fazer várias coisas. Não era ela que buscava. Ela foi buscar e eu pulava nela e ficava assim… Tira a peruca! Que eu sei que você é bruxa! Na sua mãe? Mentira! Eu falava, eu sei que você é bruxa! Gente, é isso. Vocês só provaram que vocês traumatizaram as mães de vocês. E não vice-versa. E eu ficava assim… Tira! Assume que você é bruxa! Agora o professor, imagina a minha mãe. Ai, a mãe é tão legal. Que tirava o empilhão rápido do trabalho pra buscar a filha. E passava por isso. Tipo assim, você entende? Isso foi na mesma época do clube… Do Chivacabras? Não, foi tipo… Foi um pouco antes. Acho que eu tinha uns seis, sete anos. E eu gritava assim. Eu falava, tira a máscara! E a minha mãe, ela achava engraçado. Então ela falava… Hoje a minha máscara tá bem colada, não sei o que. Ela, tipo… Entrava, ela entrava. Entrava. Eu fazia cirurgia nela, fazia várias coisas. Você fazia cirurgia nela? Eu falava, hoje eu vou tirar a sua perna. Aí ela tinha que cair no chão. E aí eu começava com o serrote imaginário. E coitava a perna dela. É, alimentou, deu no que deu, né? A minha mãe não lia tanto na onda. A minha mãe dava umas cortadas, meio sem tempo. Mas eu vou super. Eu tenho um personagem, né, com o Arthur, que é o Milo Pinote. O Milo Pinote é maravilhoso. Ele… Sou eu, né? Não, sim, sim, mas… Ah, mas ele é uma pessoa que ele fala, tipo assim… Vou virar o Milo pra você, tá? E aí, rapaz, como é que tá? Tudo bem? Beleza? Sim. Bora dar uma tocadinha, que eu sou músico. Eu toco… Tem uma banda que se chama Sleep Pinote. E o que você toca? É, eu toco baixo. Ele é assim… E aí, ele é muito bom, porque quando eu tô muito namorada, que eu tenho que ficar… Filho, pelo amor de Deus, vamos tomar banho, e a criança não obedece… Entra Milo Pinote. Cara, o Milo entra, ele vai tomar banho na hora. Maravilhosa. Eu falei, tá, rapaz, quer brincar ou não quer? Bora banho. Aí ele vai pro banho. E o Milo nasceu antes do Arthur. O Milo era meio uma piada interna da família, sabe? De pessoas que chegavam na avó do Arthur, na Rita, e falavam… Ah, eu sou muito seu fã. Lembra do show do Guarujá, 76? Sabe, eles falavam… E daí, a gente ficava com isso na cabeça. Eu e o pai do Arthur. E aí, a gente criou o Milo Pinote e tal. E o melhor é que quando ele vai pra casa do pai do Arthur, o pai também encarna o Milo Pinote. E quem faz melhor? Tem uma competição? Então, eu acho que sou eu. Eu acho que eu sou melhor. Mas o Tui tem mais repertório musical pra esse universo do Milo. Ele é músico, né? Não, mas não é repertório. É a voz. Mas eu tenho tudo. Ele é do… O Milo é de 26 de dezembro. Ele é do signo de Capricórnio. Ele tem 62. Ele repete isso sem parar, porque eu já tenho 62 anos. Quantos anos ele tem 62 anos? Ah, desde que o Arthur nasceu, ele tá com 62 anos. Ele parou hoje em 62 anos. É muito bom. É, tem todo o storytelling. Eu acho que tem que só falar… Você tá traumatizando a criança, tá bem? Eu acho que é um papel nosso, né? Você tá dando um sustinho. É bom dar um sustinho. Por um trauma. A gente tá chegando nas bizarrices… A gente começou falando das bizarrices que a gente via pelo mundo. E agora foi entrando o porta adentro, ó. A gente tá começando a falar das nossas bizarrices. Exato. Vocês já tiveram alguma bizarrice, assim, em relacionamento? Alguém meio maluco? Vocês falaram… Gente, eu sei que é meio maluco, mas eu vou. Eu tô vendo que é maluco, mas eu vou ver. Gente, é isso. O que eu posso dizer é o contrário. Eu já tive um namoro de 11 dias com uma pessoa que era normal e funcional. E eu levantei da cama e falei, cara, não vai dar e foi embora. E quando eu tava saindo do prédio dele, eu achei 50 reais no chão. Que era o destino me presenteando. Ele era normal. Ele tinha um emprego. Ele tinha os amigos dele. Ele fumava maconha, via uma série e dormia. Não. É isso. Não tinha o molho. Não tinha o tempero, assim. O molho é bizarrice. É. Eu me apaixonei… Eu posso falar do meu primeiro marido, porque ele não tá aqui. Não tá perto. E a gente é muito amigo. Eu me apaixonei por ele quando ele falou que ele tinha fobia de botão. Ai, é tão bom isso. Fobia de botão. Esse é muito bom. Ele recusou emprego, porque ele tinha ânsia de vômito se ele chegasse perto de um botão. Ele tinha um emprego muito bom de advocacia, mas ele ia precisar usar camisa. Ele recusou. Se eu usasse camisa… Eu fiquei sete anos sem poder usar botão. Se eu usasse uma camisa de botão, eu precisava tomar banho antes de chegar perto dele. Não. Quanto tempo você ficou com ele? Sete anos. Foi um dos amores da minha vida. Vocês têm alguma bizarrice de vocês? Porque eu tenho uma que eu achava que era normal. E convivendo com as pessoas, eu vi que… É, talvez eu tenha, só não saiba que é bizarro ainda. É, eu não consigo limpar o meu pé depois do banho, na toalha de banho. Eu sento e enxugo com papel higiênico. Entendeu? E eu sempre achei que todo mundo fazia isso. E foi no meu primeiro namoro que a pessoa falou… Alguém te deu um toque? Mas por que você tá secando? Eu falei, é porque é a toalha. Ele falou, e daí? E aí eu fiquei meio… É a toalha. A gente faz isso. Mas você não lava o pé… Você não seca o pé, mas você seca a bunda, por exemplo? Seca, periquita, tudo. É o pé. E quando eu tô começando a namorar, eu não gosto muito que fique fazendo pezinho. Aham. Então pra mim, eu sei que eu vou namorar a pessoa quando eu faço o primeiro pezinho. Ah, é o contrário. Não é que a pessoa não faz pezinho, daí você gosta dela. Não, é que se eu conseguir fazer o pezinho, eu vou casar. Entendeu? Uau. Se eu já transei com a pessoa, já bejei, já fiz tudo. Mas na hora de fazer o pezinho de uma afastada, eu falo… Já era. Não vou casar. É, eu acho que pra mim, o meu papel higiênico no pé é meio… A pessoa entender que eu sou curioso, que não é carência. Mas que eu preciso saber, por exemplo, o Renan, meu boy, tá lendo. Se ele dá risada, eu automaticamente vou pro cômodo. Eu escuto, eu tenho um ouvido de cachorro, assim. Vou pro cômodo onde ele tá e faço assim. Tá rindo do quê? E não é por mais, assim, vem do fundo da alma, eu preciso saber. Então ele entende que daí ele vai ter que me explicar, ó, é isso aqui, esse livro, teve essa piada, é muito importante, eu vou embora. Que nem um cachorro. Eu só precisava saber isso. E às vezes nem isso, só sabe. Tá rindo do quê? E ele fala, cara, é um inferno. Você não deixa a pessoa ter nenhuma experiência pessoal que você aparece do nada assim, ó. Tá comendo o quê? Tá gostoso aí? Gente, que óbvio. É só curioso. E não é que tipo, ah, eu quero ficar junto o tempo inteiro. Não, você quer. Sou cancerista. Não, eu gosto da presença. Você não fica em cômodo separado, que você já me falou. Até fica se tiver no alcance do olho. Ah, que horror! Você entende? Quando eu te contando, eu falei, gente, que sorte. Mas é exatamente, vocês já tiveram um cachorro? O cachorro é exatamente assim. Eu amo isso do cachorro. O cachorro é exatamente. Porque o gato não tem isso. Mas e quando o seu humano é um cachorro? Eu também sou bum. É que tem cachorro que tem gente que é alabrador. É que nem cachorro que eu pego. Se você falar, pega um café, eu vou assim. Pegar café, pegar café, vira uma missão. Eu amo isso do cachorro. Tipo, pegar café. Ai, ele chegou. Ai, ele é louvado, né? Tudo é feliz. Mas eu gosto disso. O gato, ele não faz tanto isso. Mas o cachorro… Cara, às vezes eu faço esse teste em casa. Só pra ver se ele ainda me ama. De levantar, abrir uma gaveta, assim, e fechar. E aí, ele levanta. E vai ver o que tá acontecendo. Cheira a gaveta e volta. É importante, é só saber, assim. Você não quer interferir. Você só quer saber. É uma curiosidade canina. O gato faz às vezes, não é sempre. Por isso que a gente se importa. Eu acho que de relacionamento tem uma coisa que eu gosto muito de agendar briga. Tipo assim. Ah, eu entendo. Vamos brigar 3 de março de 2020. A gente, chegando lá, a gente decide. Entendeu? Eu achei que ia pronto o caminho. Chegando lá, a gente decide. Mas tá lá, marcado pra sete da noite. De quinta-feira, 19 de setembro. E eu tinha uma coisa que, no meu relacionamento, que eu acho que era isso, assim. A gente tinha, tipo, sete oportunidades de brigo. Então, assim… De brigo? De treta? Olha, eu posso brigar com isso aqui. Ah, é tipo uma carta de uno, assim. É uma carta de uno. E aí, por exemplo, ao mesmo tempo, você tinha como vetar. Tipo assim, eu não quero brigar agora. Hoje eu não quero. E aí, a gente podia vetar. Era obrigada. Isso é muito importante. Era um sete também. Mas sete pra sete? Não, veto tinha que ser menos que brigo. Eu também acho. Eu acho que tinha que ser sete brigos pra cinco vetos. Exato. Ou três vetos pra ser ministro social. Mas eu só veto. Mas teve uma vez que eu não deixei vetar. E aí, foi bem complicado. Mas aí, não existe a carta de desveto. Foi essa grande briga. Mas aí, por que criou? Eu falei, não, mas é só dessa vez. Daí, ele falou, não, mas e as regras? Não, não tem só dessa vez. É o respeito às regras. Mas eu sou contra a DR no cair da tarde. Porque é a DR que vai pra madrugada. Eu gosto de brigar de manhã. Porque você tá livre, né? É, total. Daí, você não vai jantar. De manhã, você tem coisa pra fazer. Você vai ter que sair, entendeu? Aí, você para a briga uma hora, esfria a cabeça e morreu. Eu amo parar a briga. Às vezes, eu falo assim, tipo, meu, sei lá, vamos só jantar. Depois, a gente volta a brigar. E volta. A gente volta. Volto. Do mesmo ponto, na boa. Eu poderia brigar a qualquer momento, agora, aqui com você. Ó, isso eu não tenho. Mas eu tenho, eu gosto de brigar. Mas eu também adoro, tipo assim, pô, eu queria assistir um filme agora. Vamos brigar depois? Não, mas isso eu entendo. Mas vocês vão assistir em Frozen e voltam a brigar depois. Frozen? Enxuga a lágrima e volta a brigar. Depois volta a brigar. Eu gosto de dar pausas. Se eu faço isso, eu tô na cabeça, tá rolando a Frozen. E eu tô pegando as melhores patadas. Ah, tá. Ah, não. Saiu da briga. É lógico. Mas aí, você não parou a briga, né? Eu agendo briga, mas é um pouco diferente. Não é, tipo, 3 de março, vamos brigar. Tipo assim, a gente tem uma coisa pra resolver. Só que eu não quero passar a tarde inteira brigado com você, que a gente só vai conseguir brigar à noite. Então, eu passo a tarde como se nada tivesse acontecido, feliz. E aí, a gente, quando começa a brigar, começa a brigar. Eu amo fazer isso. Não me incomodo de, tipo, tá chateado com a pessoa e tá bem. As pessoas acham estranho e falam assim, nossa, você é muito fria. É, 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 é esse horário. Gente, mas eu preciso me divertir. Não, enfim, eu sou psicopata isso, assim. Agora eu vou me divertir, eu te odeio. Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, seu merda. Não, eu não tenho, eu fiquei com a mim. Não, mas sabe o que é bom pra você? Porque eu acho que você é um pouco parecida comigo. É uma pessoa que dorme. Meus dois maridos dormem. No menor sinal de conflito, meus dois maridos, parece que eu sou bígamo, né? Não, mas é que eu também tenho. As pessoas com quem eu fui casado, eles têm um reflexo de estresse que é dormir, assim. Mas os dois que eu casei também. Você começa a falar, a pessoa cai no sofá. Mas você não fica com ódio? Não, porque daí eu me resolvo. Não, eu fico… É melhor, porque se ele começar a responder, pra mim vai crescer. Imagina, imagina. Então se a pessoa dorme enquanto eu digo, eu vou destruir a vida dela. Gente, eu mexo até ele acordar. Eu acendo a luz, eu faço que eu vou vomitar até a pessoa acordar. E ele acorda? Os meus não acordam. Então, eu namorei um que não acordava. Não acorda. Não acordava. Aí eu falava, então, esse é um problema entre a gente. Ele falou, eu acordo às quatro da manhã, não tem como. Tem um horário, um certo horário. Ele falou, começa a brigar antes. A partir de certo horário, eu vou dormir. Ah, mas daí era cansaço real. Era cansaço. Não, os meus não. O meu pode ser a briga. A pessoa acabou de acordar, são dez e meia da manhã. Aí a briga que faz dormir? Aham, é narcolepsia. A pessoa cai no chão. Não, não é narcolepsia. Meu atual, meu ex era mais difícil. Meu ex-marido é mais difícil, ele continua mais a briga. Mas o Codré, ele deita, ele dorme a hora que for pra não tretar. Nossa, isso me deixava. E ele tá dormindo. E daí, você passa a noite, vai no dia seguinte, já não tem mais briga. 99% das vezes não tem mais briga. Mas a noite, você passou na merda. Não, eu passo. Eu passo na merda. Eu choro, eu fico mal. Eu também, vou pro outro quarto, ele nem percebe. Eu fico mal, porque ele não percebeu, eu volto. Aí, quando ele acorda, você já tá… Eu já tô lá, não aconteceu nada. Nada, nada. E eu faço… E ele não tá ouvindo. Não adianta nada. Você tá fazendo pra ele ouvir, né? Eu tô, claro que eu tô. Às vezes eu não tô nem mais chorando. Ele de olho aberto, assim, fingindo que tá ouvindo. Espera que a gente tem o áudio do nosso especialista, que eu conheço. Um beijo ao Taí, que a gente não se fala faz tempo, né? Ele é psicólogo, estatístico, cientista, pesquisador, host do podcast, e Naruhodô, e uma informação que me chocou, chegou pra mim, assim, arrebatou meu coração, porque ele é adestrador de galos. E o pior é que não é nem mentira. Caiu no lugar certo. Caiu no lugar. E ficamos sabendo, inclusive, que ele ensina galo a tocar piano, tá, gente? Então, por favor. Cadê o galo? Que agora eu quero o galo, que o Altaí vai me ajudar. Lembrando que ele tá passando um áudio aqui no programa, mas ele vai enviar outros áudios no grupo do Telegram. Então, acessa o QR Code pra fazer parte do nosso grupo do Telegram e receber coisas exclusivas que só terão lá. Vamos para o áudio, então? Vamos. Ó, a pergunta que a gente passou pra ele é Como a sociedade molda o conceito de normalidade e excentricidade? O que é que faz com que alguns comportamentos sejam considerados bizarros numa cultura e normais em outra? Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite, por lembrarem de mim. Obrigado por lembrar de mim. Estou vendo que eu consegui ajudar vocês em relação a esse tema de pessoas e coisas excêntricas, né? Já digo que é uma coisa meio autorreferente, não sei lá. Mas, enfim. Como que a sociedade molda esse conceito de normalidade e excentricidade? Na verdade, tem dois caminhos. Tem um conceito muito importante da psicologia social que se chama norma social. Quando a gente nasce, a gente nasce num contexto social, né? E a maior parte das coisas que acontecem com você, quando você é bebê mesmo, você não escolhe, né? Então, a comida que você come, o que você acredita ou não, e a língua que você fala ou não, é algo que é dado pra você, né? Você aceita isso. Levi-Strauss fala muito disso, né? Que são as estruturas antropológicas básicas onde o sujeito nasce. O ser biológico se torna o sujeito. Mediado principalmente pela comida, língua e religião. Então, muitas coisas que a gente acha normal, no sentido de prevalente, de comum, são coisas que, na verdade, a gente tá acostumado. Então, sobretudo pra coisas sociais, boa parte das coisas que a gente acha normal são coisas que a gente tá acostumado a ver. E isso tem um lado positivo e negativo, né? Então, por exemplo, se você pegar 100 anos atrás, um pouco menos, 90, 100 anos atrás, era perfeitamente comum, numa cidade de pequeno, médio e forte, você ter todas as meninas de 15 anos já casadas, em geral, com homens muito mais velhos, né? Isso era uma coisa comum, né? Hoje seria visto como algo terrível, né? Algo muito complicado, até criminoso. Mas naquela época, não. Mas naquela época não era crime, era uma norma social. Existia uma regra compactuada pelas pessoas de uma região, de uma sociedade, que aquilo era válido e aceitável e tudo bem, né? Conforme o tempo foi passando, o discurso presente, esse discurso de que a mulher jovem já tem que arrumar o marido e casar, enfim, né? Isso foi sendo flexibilizado. Então, começou a ter derivas desse discurso. As pessoas começaram a pensar, poxa, então, uma moça que se casa com 15 anos, será que não é meio cedo? Quem será que ela tá perdendo? Ou deixando de ganhar, enfim, né? E o contrário também, né? Então, o quanto que esses tipos de relação assimétrica, na verdade, descrevem desigualdades, né? E toda essa reflexão vai gerando conflito, primeiro, dos indivíduos. Aí tem indivíduos que polarizam, tem indivíduos que mudam, né? Tem indivíduos que resistem. Mas com o tempo, a sociedade vai mudando como um todo. E aí tem esse caráter interessante, né? Que você nasce sendo controlado pelo ambiente, mas, eventualmente, você pode estabelecer um contra-controle, uma contra-força a isso. É um trabalho bem mais devagar, mas a gente vê isso. E comparando, por exemplo, com 50 anos atrás, a nossa sociedade mudou bastante, né? Nesse sentido, a gente tem coisas que, no passado, eram bizarras e hoje ficaram mais normalizadas, mas são mais aceitáveis. E tem o contrário também. Tem coisas que eram normais, comuns, muito frequentes, que hoje a gente vê como coisas bizarras, né? Então, o contrário, por exemplo, no passado, 50 anos atrás, era muito difícil de falar sobre fetiches, por exemplo. Ainda hoje é, mas a discussão sobre isso melhorou bastante. Você tem espaços onde isso pode ser discutido de uma forma saudável e até tranquila, né? Onde o sujeito melhora o grau de compreensão sobre si mesmo e as suas complexidades e dificuldades e tal, né? Então, para encerrar, assim, o que faz uma sociedade achar algo bizarro ou complicado e em outras sociedades não são as normas sociais presentes naquele ambiente em certo momento histórico. Lembrando que os indivíduos sempre podem fazer uma contra-força, né? Mas, em geral, leva bastante tempo para mudar. O fato da gente, pelo menos eu, né? Pensar que quando você fica um pouco mais velho, você consegue ver que essa mudança acontece muito mais devagar do que eu gostaria, eu acho que vocês também, mas tem acontecido, tá? Então, espero que a resposta tenha sido acontento e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até mais. Eu posso dizer que eu amei. Obrigado por terem lembrado de mim e espero que a resposta tenha sido acontento. Ele é muito uma pessoa porosa, né? Ele é muito uma pessoa aberta por bizarro, assim. Você vê ali, ó, que é para raio de maluco. É. Para raio de maluco. É curva de rio. É curva de rio. É, tadinho. Que amor. Ele é dos nossos. Ele é dos nossos. Eu achei maravilhoso. Ele é dos nossos. Mas ele falou uma coisa que eu vivi essa semana. O quê? Eu fui trabalhar no interior e aí conversando com as pessoas ali. As pessoas queriam que eu namorasse com todo mundo do interior, né? Ah, ficar todo mundo te agitando, gente. E aí chegou uma mulher e falou, namora minha filha. Aí eu falei, tá, vou namorar. Ela, deixa eu te mostrar uma foto. Ela tem 15 anos. Aí eu falei, mulher, eu tenho 24 anos. Sua filha tem 15. Eu sou muito velho para ela. Não existe ficar com alguém menor de idade. Ela falou, não, mas tá tudo bem. O namorado dela não vai se importar. Eu falei, mulher, ela não vai se importar. Só melhora. Só melhora. Mas é a sensação que eu tenho de que a gente fica falando ai, como mudou, né? E tal. Mas eu acho que a gente fica falando só pra gente. Mudou onde, né? É, mudou aqui, né? Em que estação do metrô mudou? Na nossa bolha mudou. Foi, foi. Eu achei interessante que ele falou que, na verdade, é muito até do próprio... Isso que ele falou de você ser contra, você tentar ser contra as normas, assim. Tipo, eu que sou do interior, de Minas Gerais, sempre me senti assim. Óbvio que demorou muito tempo pra eu entender muitas coisas. E acho que muita gente LGBT passou por isso quando era novo. Porque é isso, são outras normas, são outras coisas. Eu cresci jogando RPG, que era jogo de demônio, de homem. Eu gostava de jogar jogos... Eu gosto que demônio e homem são sinônimos. Não eram duas coisas. Demônio igual homem. Exatamente. Então, e eu sempre senti que... E por isso que eu acho, né, que a minha mãe celebrava essa bizarrice. Porque, na verdade, ela tava celebrando eu mesma. Tipo, tudo que eu fazia que era contra as normas, muitas vezes poderia ser vista por outras pessoas como algo esquisito. Tipo, realmente, nem todo mundo vai investigar o clube do Chupacabras com oito anos de idade. Mas eu não tava fazendo mal pra ninguém. Era uma coisa, era uma atividade que me divertia, sabe? Eu tava ali brincando e era uma parada. Então, eu acho que muito da bizarrice também é isso, assim. Você só deixar a pessoa ser quem ela quiser, assim. É, exatamente. Porque você fala da criação da sua mãe com você e se a gente… Agora que eu sou mãe e que eu convivo com outras mães, a gente percebe muito que tem mães que prendem a criança pra ela performar aquilo que é esperado pra criança, né? E foi justamente o que não aconteceu com você. Por isso, sua mãe é maravilhosa. Sim. E você mais ainda. Não, mãe B é maravilhosa. As nossas mães são amigas. Um beijo, mãe B. Nossas mães ficaram amigas. Mentira. Sim, porque a mãe do Chico também é perfeita. É, minha mãe já é outra casinha de mãe que é uma mãe mais… Ela cuida do cu dela. Que eu acho o melhor jeito de criar um filho, assim. É meio… Faz aí o seu, assim. Exato. Faz aí o seu Mas ela tem muito isso seu de, tipo, conhecer a pessoa e se importar com a história, sabe? Essa parada que você tem, assim. Que eu acho muito lindo, né? É, mas ela nunca foi muito de… Ah, a mãe muito presente que muito apoiava. Era tipo… Ai, toca aí seu colher. Ai, tá fumando com 200, problema é seu. Vai, então eu tenho minha vida pra… E isso eu acho que foi saudável porque me deixou ser esquisito num outro aspecto, né? De outro jeito. Que era, tipo… Ficava o dia inteiro na rua. Eu cresci no interior e era… Você tem a noção de que sua mãe é uma pessoa. Porque eu sinto que a maternidade, às vezes, coloca a gente num lugar muito de… Você é sua mãe. Sim. E aí, a criança começa a questionar coisas, assim. Tipo… Eu lembro a primeira vez que eu contei pro Arthur que eu era escritora. Ele, tipo… Mas você faz outra coisa. Sabe? E daí eu falei, opa! Preciso começar a explicar pra ele que eu não sou só a mãe, né? Que eu sou várias coisas. Eu acho que nisso, minha mãe… Você recebe dinheiro pra ser mãe. A bolsa que eu recebo de várias ONGs pra ser mãe é o que paga essa casa. É, que paga todo esse rolê aqui. Não, sempre foi em casa. Nunca foi uma questão, assim. Ela sempre foi uma mãe amorosa e uma mãe presente. Mas eu sabia que ela tinha o trampo dela e o trampo dela era muito importante. Então eu sabia que eu podia ir até ali. E não é uma coisa a vida pessoal, assim. E também acho que ela sempre foi muito boa de estabelecer limite, assim. Então nunca tive problema com ser gay. Contei com, sei lá, 12, 13 anos e zero questão. Mas não era uma coisa de ai, vou cuidar de você e o mundo. Não, era tipo ai, cuida aí você do seu que eu cuido do meu. Você tem casa, comida e roupa lavada. Mas a vida é tua. Vai lá e o mundo é teu pra conquistar. É, porque a gente já entrega muita coisa, né? Porra, casa, comida e roupa lavada. E eles falavam isso. E o meu querer é que alguém fizesse isso hoje por mim. Cadê, né? Cadê? Mas a gente tem um quadro agora pra chamar, né? Vamos chamar o quadro. Hoje é o quadro Date ou Hate. A gente vai falar coisas que podem ser consideradas moralmente bizarras ou não. Vocês vão dizer se isso é impeditivo ou não. Eu já adianto que vai ser tudo Hate e tudo Date. A divisão vai ser essa. Você já pode tatuar. Bota uma testa de cada um. Muito bom. Começa comigo? Pode começar. Colecionar miniaturas. E… Ah, coleciona miniaturas e insiste em colocá-las como destaque na decoração da casa. Ai, caralho. Aí você pegou o único que é o que é de Aquiles. Hate. Eu tenho pop-funk-fobia. Eu tenho pavor de pop-funk. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de bicho empalhado. Eu tenho medo de pop-funk. É uma fobia mesmo? Ah, é… É meio modizinho, né? Uma vez eu transei com uma Hermione do Harry Potter de pop-funk me observando e me traumatizou. Parece que você transeu com a Hermione do Harry Potter. Eu transei com a Hermione já na maior idade. Maravilhoso. Não, mas estava ali na prateleirinha. Ela ficou te olhando. O Snape me olhando. A Hermione… É, ela… Puts, eu tenho algumas coisas na minha casa, mas… Mas tudo bem. Eu sou hate da pessoa, se for os dela ou não. Os meus, tudo bem. Como é que é? Ela não pode ter, você pode? Bom, vamos falar de tolerância. Quer namorar comigo, é assim. Joga para vocês e olha para os meus. Então é hate. Não, depende, porque se for tipo assim… Ah, se for tipo uns bichos que eu não gosto, por que eu vou ter um bicho lá que nada a ver? Os meus bichos são mó legais. Mas você não vai ter o bicho, vai estar na casa da pessoa. Não, e você foi morar junto, ela estava pensando lá na frente. Não, na verdade não, porque é tipo assim, se você aceita ou não. E eu acho que pra mim é hate. Se você aceita ou não, e eu não aceito, no caso. Não tem tolerância a contar isso. Contar detalhadamente partes escatológicas quando vai narrar algo. Hate. Hate? Como assim? Eu acho que a gente não pode falar date. Escatológica eu não gosto. Eu também. Date. Escatológica não. Date. Ai, quando eu vejo, eu já falei. Ai, Mabel, eu preciso tomar tanto cuidado com você. Fala de forma obsessiva sobre extraterrestres e vida em outros planetas. Date. Casamento, né? Casamento, eu acho. Não, date. Ai, depende. Depende. Se for uns aliens divertidos, date. Se for alien caído, hate. Ai, uns aliens… Se for alien americano, alien 51, é não. Eu quero um alien novo, assim. Quero o alien… Ai, tipo, me surpreendo. O ET de Jiparaná, sabe? Se você me trouxe o ET de Jiparaná, é date. O Chupacu. É, o Chupacu. Existe esse ET. Do de Goianinha. Esse foi uma fake news do Chupacu, que é maravilhosa. O Chupacu de Goianinha. O Chupacu é de Goianinha. É essencial. Date. Chupacu de Goianinha é deite. Deitar. Ah, é o OVNI, FBI, pra mim, em si, é hate. É, não chega. Pra mim, qualquer um, qualquer coisa que fale sobre esse ET, eu vou ficar super engajado. Ah! Pode ser esses mais tradicionais. Tá. Pode ser mais um ET Bilu, também, que eu gosto. Não, eu sou decolonialista, nesse sentido. Eu quero ET brasileiro, e quero ET de… Varginha. A gente tem bastante, viu? Eu quero de Bragança Paulista. Tá vindo com tudo, né? Tá vindo essa onda, né? Tá vindo essa onda. Ah, vem, né? Uma releitura, né? Imagina a releitura do Chupacu. É que ano passado saíram, né? Umas… Tipo, alguns pilotos ouviram, e agora estão saindo os áudios. Então vem aí. Tá vindo com tudo. Tá vindo com tudo. Importante. Sai a balonê. 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 Planejar minuciosamente todos os encontros, como se fosse algo que não tem espantaneidade. Eu faço, mas odeio. Eu faço, mas odeio. Eu faço, mas odeio. Eu quero que tenha… Tente com raiva. Eu quero que tenha o imprevisto, mas o outro tem que trazer o imprevisto. Eu não trago, não. Eu sou meio cachias. Nossa, o Chico é perfeito. A gente tava conversando sobre o date, né? O quê? Que eu queria muito, tipo assim, a pessoa, não, hoje eu vou te levar em tal lugar. E ele, não, eu sou essa pessoa. Eu peço pra você. Tipo… Você não tem preocupação nenhuma. Gente, sério. Ah, é bom. Vamos sair hoje, eu passo te pegar na sua casa sete, eu vou te pegar, cara, eu vou te levar num lugar que você vai gostar e eu já sei o que você quer comer, se você não quiser. Ai, nossa. Eu tenho muito planeta em Libra. Eu sou libriano, não existe isso pra mim. Eu ia falar isso. Eu sou casado com libriano. Eu falei que sempre que eu faço isso nos stories, tipo assim, ninguém me sobrava. E sério, você vai ser feliz, assim. Não é uma coisa de opressão, não. É só eu sendo eu e você sendo você. O meu marido fica irritado, porque ele fala, mas aonde você quer comer? Ah. E eu não tenho um grande desejo. Mas você não precisa que a pessoa descubra o que você quer, porque eu preciso um pouco. Não, porque eu não quero nada. Eu quero aceitar, mas eu mesma não sei, entendeu? Não é que eu tô escondendo. Não tô escondendo. Eu não tô escondendo. Eu ainda não sei. Você não sabe. Isso é um enigma pra você mesma. Mas eu preciso que você saiba. Você tá na sua própria Bru. Eu sei. Eu sei exatamente o que a pessoa quer. Eu percebo que desde que eu nasci, eu luto pra ficar quieta. O meu sonho, eu acho que quando eu ficar super velha, num asilo… Voto de silêncio. É, eu luto. Desde que eu nasci pra ficar assim, ó. É só o que eu quero. Daí chega uma bandejinha, ó. Há muitos anos. Eu não tô lutando por nada, sabe? Eu não quero conhecer o lugar do momento. Eu não quero uma super viagem e tal. E daí quando ele fica assim… Mas o que você tá com vontade de comer? Eu não tenho vontades assim, tipo… Nem grávida eu tive desejo. Você não quer que o problema exista. Você quer que exista solução. Eu só quero que você me leve. Eu só quero isso. Eu só quero que me leve. Pra qualquer lugar. Escolha o que eu quero. Eu gosto de construir o dente com a pessoa. Ai, não. Tá parecendo a oficina do Maculaí. Não, mas é tipo assim… O que é isso? Eu adoro. O último dente que eu fiz foi super legal. Mas como que rola a construção? Porque às vezes um quer construir mais. Não. Eu super… A gente faz uma roda em 18 pessoas. Eu ia ficar competindo. Cada um imita um animal. Eu vou construir mais. Agora você vai ver o que é construção. Agora você vai ver o que é dente. Não. Por exemplo, no último dente, a pessoa falou… Onde você quer ir? Falei, mano, faz tempo que eu não tenho um dente num parque. Vamos pra um parque? Aí ela falou, vamos. Mas pode ser o parque da Mônica? Ai! Tua construção! Essa é a construção. É tipo improv, não? Aí eu perguntei, você quer uma vibe mais piquenique? Ou uma vibe mais vinho? Porque eu já propus um lugar. Aí eu quero que a pessoa também diga o que ela sente mais à vontade. Não entrega alguma coisa. Que é o que eu não quero fazer. Eu não entrego nada. Aí a gente decidiu junto que era vinho. Isso é construir. Eu vou dando as opções aqui, ó. Eu acho isso legal. Eu vou jogando as cartas na mesa. É, eu respeito quem faz. Mas aí pra mim é isso, gente. Eu não consigo porque eu trabalho… Vai nessa. Eu não quero construir nada, mas eu apoio. Eu trabalho na construção. Sabe a pessoa que só fala pode ser? Eu sou alérgico a pode ser. Eu sou putz. Nossa, pode ser pra mim acabou. Se eu te fazer uma coisa e você falar pode ser… Eu odeio, pode ser. Você não vai mais comigo. Pode ser. É sim ou não, assim. Eu sou futão. Porque pode ser, tipo assim, eu não quero sua companhia. É isso que eu leio. Exatamente. Pode ser, pode também não ser. Mas às vezes eu não quero mais. Porque você me perguntou tanto que eu não quero mais ir. É isso, meu Deus. O erro foi de quem perguntou tanto. É isso. Camila, tô passando aí. Nós vamos comer um bife com bacana frita e acabou. Porque é sobre destruir. Eu resolvi esse problema. Eu tirei uma pedra das suas costas. Eu amo a gente ficar andando pronta. Eu não coloquei uma pedra nas suas costas. Eu acho que às vezes é sobre desconstruir o date. Nunca é sobre desconstruir o date. Vamos desconstruir. É só construir e entregar pronto. É um date pré-fabricado, assim. Eu tomo o date aqui. É um date casa contêiner. Nossa, eu adoraria. Tipo, segunda-feira, o date. Vem insado, assim, o date. Aí depositam no terreiro e acabou. Ai, nossa, Chico. É banco imobiliário. Você constrói um hotel assim, ó. Construi um hotel, tá lá. Se um dia eu separar, que eu não quero. Porque é tão cansativo separar e casar de novo. É, eu gosto. Mas aí, a hora que eu for casar de novo, você explica o date assado pra pessoa? Aham. Porque vai ser muito trabalhoso pra mim. Tem que ficar saindo. Mas você não acha que tem uma coisa de saber? Você olha pra pessoa e você sabe se ela tá cansada ou não? Se ela quer o date assado. Ou se ela quer a construção do Zé Celso pro date? Uma coisa meio teatrônica. É, eu espero que sim. Porque tem gente que tem cara de quem quer construir. Tem. Eu tenho cara de quem quer construir. Ah, amor. Você tá com a argila. Você tá no ano de argila. Não, não, não. É a juventude. Você tem uma energia que aqui, ó. A juventude já é construída. Já cortaram. A Enel cortou a luz dos três. Já continua brilhando. Aqui eu sou, né? A luz de dentro não pagou. Eu sou aquele pós que tá aqui, assim, ó, já. A próxima chuva, acabou a luz da cidade. Ah, sou eu, né? Que é porque quer marcar encontro em lugar ermo, distante, vazio, pra ficar a sós. Deite! Chico, deite, deite, deite. Gosto. Gosto, gosto. Tá bom. Depende da fase. Tem fase que… É porque eu acho isso muito um lugar onde já tá construindo… É porque eu tô solteiro. Tá. Ah, você acha que é a Arapuca? Ah, você fica ali com medo? Não, não. É porque eu acho que é uma coisa que… Quando eu não tenho intimidade, eu não tenho vontade de, tipo, alugar um chalé, passar um final de semana com a pessoa. Ah, sim. Mas aí, como é que você vai usar um verbo que você adora? Construir a intimidade com a pessoa. Numa tarde. Não constrói. Aí depois eu volto pra casa e a gente continua a construção outro dia. Ele vai aos poucos, é tijolinho por tijolinho. É tijolinho por tijolinho. Não precisa bater uma laje no final de semana. Meu marido mudou pra minha casa no quarto dia que a gente tá vivendo. Não, isso pra me assustar. Então, mas eu como casal hétero, cis, né, que tem todos os protocolos. O primeiro marido, a gente foi morar junto, eu acho que em quatro meses. E o segundo em dois. Muito rápido. É porque era pandemia, né, no segundo. Era pegar ou largar. Era isso ou nada. Era correr um risco só. E aí juntou criança e pet, que foi… Era eissado, né, o apartamento eissado. Quase um reality. Foi a fusão dos países. Foi um casamento eissado, chegou pronto. Gente, foi eissado. E foi quase, sei lá, a fazenda, sabe? Reveola os participantes, sai de trás da cortina. Sai. Cariuxa! Amanhã vai chegar a cariuxa. Sai o galo, né? Odeio sair de casa. A pessoa, né? Odeio sair de casa e odeio receber em casa. Ai, um pouco deide também. Eu gosto de receber, gosto de sair, mas também adoro ficar em casinha de boa. Eu sou mais caseira. Eu também. Não, pra mim é date, porque é o contraponto. É tudo que eu não sou. Eu não consigo ficar em casa. Então eu preciso de alguém que me obriga a ficar em casa. Daí é bom. Você não consegue ficar em casa. Amor, eu não consigo. É, tipo, eu preciso carregar uma escrivaninha na Avenida São João hoje. Eu tô lá às seis da manhã carregando uma escrivaninha. É a sua família que ficou com a senhora. Minha família é assim. É um horror. Minha família cria viagens que não fazem o menor sentido. Que não existem. Tipo, vamos no interior, porque fulana falou que lá vende blusa mais barato. Pô, mas você vai pagar uma gasolina pra chegar até lá, entendeu? A gente ia pra praia, meus pais acordavam às cinco e meia da manhã porque eles precisavam comprar o primeiro peixe que chegasse no mercado de peixe. Às cinco e meia da manhã das férias. É desafio, né? E eles faziam a família inteira acordar. É desafio. Então quando as pessoas falavam, ai, férias, o que você faz? Ai, eu durmo até tarde. Eu falava, o quê? A gente acordava às cinco e meia da manhã porque precisava ser a primeira pessoa no mercado de peixe. Nossa. Porque o melhor peixe é o primeiro. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Não faz sentido. Deve ser o peixe de ontem. Você só percebe que não faz sentido nenhum quando você verbaliza pra outra pessoa. Foi quando a gente foi viajar com outra família. A gente descobre que as outras famílias não fazem isso. A gente foi viajar com outra família e eles foram embora porque eles estavam apavorados. Eles falaram, a gente é férias. A gente queria descansar. E meus pais são putos porque eles não acordavam às cinco e meia da manhã pra comprar peixe. De férias. Que ia ser feito no meio-dia, de qualquer forma. Ah? Que ia ser feito no meio-dia, de qualquer forma. Não, é isso. Mas não tem discussão. É errado. É simplesmente errado. Acordar depois das cinco e meia. Eu vou mandar outra aqui, tá? A pessoa… Eu amo esse. A pessoa que tem vício em trocadilho. Deite. Deite. Cara, deitaço. Nossa, deite. Não, deite, deite. A gente faz isso muito. Depende, porque sai o tio do pavê. Ah, tem que ser valor. Sim, mas eu tenho… Quando você vê, eu já fiz, eu já falei. Eu tenho umas frases, assim, que até hoje eu já separei do meu ex-marido faz, sei lá, seis anos. Eu falo, e ele olha e fala assim, não, não é possível. Você fala, ai, é muito… E aí eu sei que ele tá com ódio, mas ele tá feliz. É isso, funciona. Funciona. Porque dá raiva e alegria. Cara, na época da Mulher da Casa Abandonada, eu queria que uma marca de beleza me chamasse pra fazer uma publicidade só pra eu poder usar o título O Homem da Cara Abandonada, que seria a primeira vez que eu usaria um cosmético na minha vida. Cara, é muito bom. Era só isso, eu só queria fazer… Eu não acredito que você não vendeu essa tour. Ninguém quis, quer dizer, não fui atrás também, né? Eu só joguei pro universo. É isso, eu só queria pelo trocadilho, assim, eu nem acho. Eu só queria fazer esse trocadilho. Imagina você com a cara abandonada, com maquiagem, miando pra Thaís Araújo. Vestido de kiwi, a caça aqui pra fora e o kiwi daqui pra baixo. Eu vou achar essa foto do kiwi, eu vou mandar pra vocês. Faz cosplay. Ai, hate, desculpa. Hate? Eu não consigo também. Eu não consigo se hate, você acha que eu gosto? Pô, depende do cosplay. É, depende do cosplay. Nossa, ia me amarra. Você ia? Muito date, date. Cosplay do Sonic. Ai, date! Date! Cospobre, cosplay, date, cosplay, hate. Cospobre, date. Cospobre, date demais. Cospobre, date. Caralho, date demais. Eu quero muito. Então não consegui isso. É que eu sou muito geek, então, tipo assim… Pode ser cosplay de qualquer coisa. Mas daí ia dar tesão ou não? Mas tipo o quê, assim? Chega no tesão. O cara tá de blanca. Tipo Sailor Moon. Do Street Fighter. Sailor Moon, ele nasceu em 99. Tipo, eu não sei o que é. O que é Sailor Moon atual? É… Isso. De anime? Eu não sei o que é Sailor Moon, então… Sailor Moon, a sainha, a plissada ou… Ai, a chiquinha. Uma… Uma… Um cosplay de uma… Sei lá, gostosa. De qualquer coisa. Só ia chamar dinheiro. Não, de algo sexy pra você. De algo sexy… E atual, que a gente não saiba. Nossa, atual. O cara de The Boys, por exemplo. Se ele se vestisse de Homelander do The Boys. Não, o Homelander é o pior. É, ué, mas é da hora. O The Deep, então… Mas é interessante escolher o pior. Eu acho que… Não é um feitiche meu. Tá. Deixando claro. Não é um feitiche meu. Mas eu sou super adepto a experimentar coisas. Então, se fosse um feitiche da pessoa e ela me avisasse, eu ia encarar. Eu ia, vamos, vamos. Mas só porque ela pediu. Não, mas aí… É porque eu nunca fiz isso. Então, talvez, vire um feitiche meu. Mas eu nunca tive isso naturalmente. Porque não difere também, né? Não é uma coisa que você tá fazendo a contra gosto. Mas é porque eu sou geek. Eu jogo RPG. Então, tudo que é personagem, eu gosto, sabe? De viver. Zelda. Zelda. Zelda é maravilhoso. Zelda faz parte. Mas espera, Zelda é a mina. É o Link. Mas é quando eu pensei em cosplay. Era tipo assim… Me chamou pra uma feira de cosplay e a pessoa vai de cosplay. Vamos? Ah, não. Porque daqui a partir da feira, aqui é caída, né? O NNB, um calor do caralho. Gente desmaiando. É porque a gente tá velho. Se você se desmaiou, eu tô parada. A gente tá cansado. Se você se em casa, eu tô parada. Sempre que eu vou em galpão, que eu tenho que ficar dando oi e tal, eu sempre fico doente no dia seguinte. É isso, não é… Eu não tenho mais imunidade pra fazer feira. Pra mim, se for cosplay caseiro ou com os pobres, eu topo. Se envolver aí pra Comic Con, tô fora. Tá. Gente. Tá. Taxidermia como hobby. Táxi. Eu tô na fila pra empalhar animal. Empalhar, é. Eu tô na fila pra fazer curso. Ai… Você vai, né? É muito sua cara. Eu queria… Nossa, a cachorra que morreu ano passado, eu juro por Deus que eu queria eu empalhar ela e deixar na sala de casa. Meu marido não deixou. Que bom. Meu cachorrinho, o Caíta, eu teria super ele empalhado. É isso, na posezinha que ele fica, assim. Ai, neném. Eu acho que eu não superaria. É pra sim. Eu sofri tanto. Ué, mas você não supera de qualquer jeito? É, mas… Não é porque o bicho tá lá no campo que você vai superar. É. Eu não vou superar mesmo, assim. Você depois que… Ai, outra pauta. Para, Camila. Não, eu tô curiosa. Não é… Depois que o bicho que a gente tem… Esses bichos, o Caíta ficou comigo 15 anos. Você fica vendo ele pela casa por uns tempos, assim? Eu ainda falo dele, porque o Gregório morreu com 18 anos. Isso é foda, né? E às vezes eu falo, tipo… Ai, o Gregorinho ia adorar isso. E eu esqueço que ele morreu. Ai, eu tô igual com o Caíta, porque faz pouco tempo. Às vezes a gente pede delivery da comida que a Feia gostava, que era meu cachorro idoso. Porque no final ela já era difícil de comer, cachorro vai ficando difícil de comer. Ai, vai. Super. Daí a gente pedia, tipo, um lugar, uma comida, porque ela gostava muito. Sei, o Caíta ficou no frendio, né? Daí a gente chupava o molho e dava pra ela. Então às vezes a gente ainda pede, entregou e a comida da Feia. Não é nossa comida. É, eu tinha uma doguinha que caía uma coisa no chão. Ela parecia uma esfomeada, ia correndo pegar. E aí hoje em dia, na casa da minha mãe, às vezes quando cai uma coisa, eu falo Cuidado! E não tem nada. Pra Belinha não pegar. E aí, tipo, você lembra e você fala… E volta, assim, dos gatinhos passando. Sempre inteiro. Eu vejo um chinelo no chão, eu viajo, que eu quase não viajo, né? Eu não gosto de viajar. Eu gosto de ficar em casa. Mas quando eu tenho que viajar, alguma coisa assim, vai, vai lançar livro, não sei aonde. Eu, no hotel, eu vejo um sapato e eu acho que é a Batolina. Porque ela tá sempre ali, paradinha, do meu lado. A pessoa fala sozinha de vez em quando. Dente. Pra mim é muito dente. Eu falo, eu faço isso. Inclusive, eu. Na rua. Na rua. Discute sozinha. Eu amo. Pede a briga pra si mesmo. Pede a briga pra si mesmo. Gosto. Dente. Ficar ensaiando brigas. Eu devia ter respondido aquilo pra mim mesmo. O pior é que é sempre depois, né? Você não ensaia antes. A mulher que casou consigo mesma e se separou. E se divorciou de si mesmo. É brasileira, maravilhosa. Ela casou um ano atrás e agora ela separou. Porque ela achou que ela tava se pressionando muito e tal. Ela não se aguentava mais. Date. Date. Agora é pra gente fechar, tá? Que a gente tá se encaminhando pro fim, infelizmente. Mas a gente para aqui e continua lá, tá? Conversa com o Pet fazendo a voz da pergunta e da resposta. Deite. Deite, óbvio. É. Você não faz? A resposta… Ah, meu Deus, eu tô com muita fome. Sabe? É que o Max, ele fala assim… É a voz da mamãe. E daí tem a voz do… E daí ele fala, eu quero comer. Exatamente. Faz. Nossa, muito. Vozinha, se não fala com o animal com vozinha, eu já acho estranho. Cada bicho tem voz diferente. É, eles têm as personalidades diferentes também. Tem. O Max é muito o nariz entupido. Com o ar de São Paulo, faz sentido. Mais do que nunca. É. A bozinha e a babãe chegou, babadida. Sabe? É muito assim. Gente, vocês amaram? Eu não queria que acabasse. Deite, esse podcast foi deite, né? A gente pode fazer… A gente vai ficar aqui, né? Quero ver quem vai tirar. Vamos continuar lá? E daí a gente migra esse conteúdo exclusivo só pra quem tá no grupo do Telegram. O que vocês acham? Exatamente. A gente faz uma fofota lá em bastidores. Que a Mabeia vai assumir, porque eu tô dando mais trabalho pra ela. Mas esse job é pra Mabeia, que ela não consegue se desapegar. A gente combinou de cada um trazendo job a mais pro outro. E aí, pra terminar, se é que as pessoas são mais bizarras do que a gente imagina e não conhecem vocês, falem aí os arrobas, os podcasts. Tem projeto pra vender? Fala aí. Tem projeto aí, tem projeto que eu não posso falar ainda. Mas a gente quer saber. A gente quer saber. Desculpa, Camila, eu tô viciada. Bom, eu sou a Mabeia Bona Fé. Eu tenho dois podcasts. Tanto o Modo Operante com a Carol Moreira, que a gente fala sobre crimes reais. Episódios todas as quintas-feiras, no seu ouvidor de podcast favorito. E a gente tem também o Caso Bizarro. Inclusive, o Chico Felipe tá lá fixamente uma vez por mês. Contra a minha vontade, com o Felipe Bortoloto. Um beijo. Perfeito, confio, Bortoloto. E lá no Caso Bizarro já são histórias sobrenaturais ou não. E que a galera manda. E aí tem o E.T. Bilu, tem o Chupacu de Goianinha. Tem de tudo. Tem o cara que lia a sorte. Tem o cara que lia a sorte. No Anos do Companheiro. Depois deles transarem. Olha que date gostoso. Eu já inventei essa história, sabia? Eu já propaguei essa fake news. Mentira. Que meu pai lia a cu. Tem vários amigos meus que acreditam nisso até hoje. Eu inventei isso. Saiba que essa história existe. Essa história existe. E é maravilhoso. Então, no Caso Bizarro, são dois episódios semanais. Sendo que as segundas e as quartas. As segundas tem no canal YouTube The Wonder Brasil também. Ou qualquer agregador de podcast. E quarta-feira é exclusivo no Amazon Music. Então, sempre temáticos. Bem bizarríssimo mesmo. Bem isso aqui que a gente gosta. Ai, a gente ama, né? E você, amigo? Vem coisa boa por aí? Vem coisa boa por aí. Eu tô tão animada. Você vai me contar um pouco antes? Nossa, super. Eu tô apaixonado. Eu tenho uma que eu tô apaixonada. Jura. Mas das mais recentes da Wondery tem a Coach. Que é a história da Cate Torres. Que era a influência que foi acusada. E agora acabou de ser condenada. O podcast saiu antes da condenação dela. Ela foi condenada por… Traficar seguidoras pros Estados Unidos. Então, tem o documentário inteiro sobre o que foi a vida dela. Que ela chegou em Hollywood. Ela fez filme de Hollywood. Ela, de fato, criou um caso com o Leonardo DiCaprio que não existia. Tá a série inteira no ar. Aquela foto dela com o DiCaprio. É tudo muito bom. É um gênio, assim. É um gênio. E saiu recentemente também Desconhecido. Que é um remake. Eu refiz o meu primeiro podcast. Que é a história do Fofão da Augusta. Que eu fiz pra levantar uma grana pra ONG. Que leva uma casa de acolhida. Que leva o nome dele em Araraquara. E conseguimos juntar um bom dinheiro. E ali ajudar o pessoal que precisava de ajuda. É uma história bonitinha. Somou eu e minha mãe. Então dá pra entender mais ali de onde eu vim. Quem escutar. São seis episódiosinhos. São lindos. Minha mãe chorou. Ah, mãe B. Mãe B. E você tá, né? Gente, eu tô numa peça de teatro. Que já estreou. Ali na Praça Roosevelt. O Teatro Helene Guariba. Sábado às oito da noite. E domingo às sete da noite. Então vem me assistir, por favor. O nome da peça é O Sonho Americano. Conta uma história de um... É um drama familiar que se passa na época da ditadura militar aqui no Brasil. Então por favor, vem nos assistir. Aqui o podcast da Wondery. O Amor na Influência. Sai episódio todas as terças às seis da noite. Primeiro no canal do YouTube da Wondery Brasil. Depois na plataforma de áudio que você preferir. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham assistido. Obrigada, gente. Você não sabe muito, Camila Frenda? Ah, eu tô aqui. Vocês estão me vendo. E aí eu acho que vocês têm que se esforçar mais pra me achar. Eu vou dar uma beijada assim no dia que eu tô. Eu acho que se você gostou, você vai atrás. Pai, você acha que é assim? A vida não é assim. Eu sou mãe, eu tô te ensinando. Corre atrás do que tu quer. Maravilhoso. E termina assim. Obrigada. Tchau. Da Wondery, esse é o Amor na Influência. Apresentação, Camila Frender e Gabriel Santana. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marsha Lillard. A produção é da Pod360. Produtor executivo, Marcos Scherrat. Tiago Bianco, Felipe Lobão. Direção de conteúdo, Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Laiane A.G. Produtora de cast, Raquel Al. Roteiro, Leila Germano. Assistente de roteiro, Sven Biller. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Vídeo e edição, Chuchu Kamei. Daniel Cardoso, Pedro Filizola e Guilherme Dias. Edição e engenharia de som, Tamires Pistorese. Stylish, Rafael Menezes. Maquiagem, Heitor. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Pod360 em São Paulo. Eu não tava, porque eu achei que eu não ia ter que falar nada. E eu tava em outro planeta aqui. É, tá. Eu vou só falar. Então vai lá no grupo do Telegram pra ouvir esse áudio. Tá. Gente, se vocês ficaram fascinados pelo bizarro nesse episódio, assim como eu, aí que vai mais um áudio de uma especialista no assunto, porque ela escreve sobre terror e é psicóloga, Paula Febe. Então vamos ouvir o que ela tem a dizer? Vamos. Ai, que bizarro.